Coo de quem, 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 coo de quem Eu sei que peitaram muito podre e saiu do cu de alguém Bode terra e cifre de quemga, usa o buto atrás de alguém Essa caatinga saiu do cu de quem, coo de quem, coo de quem, coo de quem, coo de quem Eu sei que peitaram muito podre e saiu do cu de alguém Bode terra e cifre de quemga, usa o buto atrás de alguém Essa caatinga saiu do cu, coo de quem, coo de quem, coo de quem Não sabe nem o que é lavar o cu, tem que ser enterrado amanhã Não lava o cu faz um tempão